Senhor presidente, senhora presidenta, senhores vereadores, o público que nos acompanha, nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, imprensa, o Caçanigo, uma pessoa que sempre, o Otino, que sempre nos acompanha, que está aí sempre fazendo um trabalho voltado à comunidade do Guarani. Eu também acho, vereador Marcos, que realmente teve talvez alguns excessos, eu concordo plenamente que deveria ser revisto, porque sempre tinha aquela colocação de que vamos mudar o governo que vai mudar todas essas questões. Então, vários partidos hoje estão lá dentro e foram formuladas todas essas questões do MEC. Então, tem vários partidos aí que talvez deveriam ter, de fato, ter olhado melhor, ter dado alguma... porque realmente a mídia está levantando essa questão e acho bacana a gente sempre ponderar algumas situações que possam ser revista. A gente sabe que muitas pessoas que estão no governo hoje vão fazer parte do próprio governo também, então, tomara que também mude um pouco as atitudes também, para não virem acontecer talvez algumas coisas que possam ser melhoradas. Sra. Presidenta, eu trouxe algumas fotos, vou fazer uma parte, vereador. Então, já faz até eu começar o próximo. Obrigado, vereador Tuta. Só gostaria de reforçar que quando eu falo em governo, eu falo de tudo. Não só de uma liderança ou de um partido. Nós estamos falando do governo no geral. E mais uma coisa que eu até acho que não deu tempo de colocar, que são 90 questões relacionadas a assuntos que não fazem parte do ensino médio. Não fazem parte do ensino médio. Então, se for para avaliar realmente a qualidade do ensino médio, então, que se fossem formuladas questões relacionadas ao que é ensinado na escola. Matemática, português, língua portuguesa, língua inglesa e tudo mais. Mas não esse tipo de coisa. Então, são 90 questões que quem participou do ensino médio, que focou realmente na grade curricular, são 90 questões que a pessoa não vai saber responder, porque não participa dessas coisas e acaba sendo prejudicado, inclusive a avaliação desse jovem. Então, essa é a minha indignação a respeito. Obrigado, senhor. Não, vereador. Entendido. Entendi perfeitamente. O senhor tem razão. O que eu só... Algum comentário... É que eu sempre digo que tinha um monte de jaguara lá balançando a bandeira do Brasil há dois anos, dizendo que ia melhorar tudo. E, pelo jeito, não melhorou muita coisa. Mas eu entendo. O senhor toda vida tem essa preocupação. E é entendido. Como pá, enfim. Eu acho que cada vez mais sempre ponderando essas situações. Eu acho que a minha colocação é que a gente sempre achava que o problema estava resolvido. Mas eu sempre digo que várias pessoas, que foi mudada uma grande parte da esfera federal e estadual, que eu sempre digo que os caras não acordaram o dia, que eu sempre digo que tinha um jaguara que dizia, não, amanhã tudo vai estar sendo solucionado. E hoje, a mesma situação aqui, a gente ponderando alguma situação. Então, era só essa minha colocação breve, mas sempre colocando a razão de eu acho de estar colocando algumas situações. Os senhores, eu tenho algum munícipe... Primeiro, eu vou falar de uma situação, vou dar ideia mais uma vez, dar ideia mais uma vez, para o governo, porque eu acho que não tem vereador aqui hoje, que está andando aí pelos bairros. A gente sabe que teve um período também de chuva, mas não foi assim direto. Mas eu tinha... O pessoal, às vezes, pede para mim, a tuta faz lá um pedido que a rua está esburacada, o outro está esburacado, o outro... Cara, se eu tivesse que fazer, de todos os lugares onde é que eu andei, na vereadora Léo Águas Claras, Poço Fundo, Santão, Edgar von Bittner, Esté, enfim, entende? Mas é geral. Rua São Pedro, Limeira. Entende? Então, assim, olha, eu não venho aqui encher a pauta, pedi ali no patrulhamento do Donelso também. Eu sei que tem dificuldades, mas eu acho que tem que montar uma estratégia, porque senão vai chegar a final do ano, vou repetir mais uma vez, vai virar de novo num queijo suíço. Nunca comi isso, né? Não sei nem o que é, mas dizem que é todo furadinho. Dizem que é todo furadinho. Mas, olha, para poder chegar a final do ano, e, pelo menos, a população, o vereador Manico, o vereador Manico sabe o que a gente fazia, né, Manico? Manico pegava, botava saco de asfalto, saía, né, Manico, muitas vezes, e, só alertando, que final do ano o problema vai ser grave. Então, como eu trabalhei, eu não quero chegar aqui também, fazer um monte, berrar e bater o pé, mas eu estou alertando mais uma vez. E, se isso voltar a acontecer, não queria voltar a ter que falar nessa situação. Eu sei que já tem o pessoal na rua, a equipe, o tapa-buraco, o trabalho, se estiver aqui debaixo de chuva, vai, sol, a gente sabe que o pessoal fica, a gente está vendo aí, estão com um pá, e, né, mas, eu quero só alertar o seguinte, que tem que fazer, numa situação como está hoje, montar outras equipes, e tentar chegar rápido, porque a chuva vai começar, e a situação vai ser grave. está aqui a minha colocação, está gravado, final do ano, se não fizer, fizer essa situação, vai virar a cidade, uma situação complicada de buraco, como já está, mas vai piorar muito. Eu queria colocar as fotos ali, umas fotos que me mandaram também. Então, gente, assim, sinceramente, aqui está o chafariz, ali da praça, olha só a situação que está isso aí, desligado, limo, está uma situação, na uma, 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 um, então, assim, o que que teria que, o que que teria que se fazer, numa situação dessa? Rever, porque na frente da prefeitura, na frente da prefeitura, situações da praça, então, assim, a gente, várias pessoas mandaram para mim, várias pessoas mandam, não tem coisas até, que 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 as pessoas mandam, que essa semana mandaram, que estavam tapando buraco com estopa, e a gente sabe que não é, né, ali foi uma situação, os caras jogaram, enfim, né, que eu também não vou aqui ficar, agora, berrando e, né, o meu papel é contribuir com a cidade. Agora, essas situações que vêm acontecendo nas praças, acho que alguns vereadores aqui já trouxeram, os equipamentos de ginástica, o Léo, né, Léo, acho que o Marcos, enfim, vários, e, e assim, parece que a coisa não está, não está fluindo, não é, Tonho, lá na frente da escola do Steffi, então, não está fluindo, gente, então, assim, tem que ter uma atenção, a gente sabe que tudo é, que não é fácil resolver, mas, assim, olha, são situações, que dá para resolver, que dá para resolver, né, então, é, e a cidade está chegando no final do ano, clima natalino, né, um, um clima que todo mundo fica um pouco mais feliz, mais animado, e tem algumas coisas que tem que partir para cima, para poder fazer com que, com que essas situações, né, venha a ser resolvida, porque começa, aí fica ninguém, né, ali, água parada, esverdeada, né, tudo, a Deus dará, então, não é a questão, já teve gente, assim, para mim, outra vez, quando foi o cuidado da cidade, com os canteiros, daí, as pessoas dizem, ah, mas vocês têm tanta coisa para mexer, porque no saúde, vocês não falam, educação, vocês não falam, eu digo lá, tem várias situações que é conversado, não é, Pedro Léo, se o Pedro Léo traz aqui uma tubulação, às vezes tem outras pessoas que dizem, ah, por que que vocês não vão falar das ambugas, da maternidade, da escola, tudo se debate aqui, né, e agora, essas situações, são situações que tem que ser revisto, para ontem, né, Pedro Dóqueca, porque são coisas que vai deixando a cidade cair cada vez mais, e daqui a pouco, não se dá mais jeito, de poder reerguer tudo isso, tem várias coisas paradas pela cidade, né, tem várias obras ainda, que já tem de, de quatro, cinco, seis anos atrás ainda, que não foi realizada, mas, o que eu peço, para não ter que voltar aqui e falar do mesmo assunto, é pela questão, da manutenção das vias da cidade, e também, de praças e muitos pontos da cidade, que está, em situações, de abandono, abandono, seria isso, e muito obrigado.